A Yom Yom para o dia 2 de Adar Sheini, de Adar 2 Nos fala o A Yom Yom, extraído de uma carta do Rebbe anterior, também falando sobre a questão de bênçãos e recipientes para atrair, captar e conter as bênçãos. Então aqui numa carta para uma pessoa, para um indivíduo, e nós já vamos ver para que tipo de pessoa foi direcionada essa carta, mas aqui trazendo o texto selecionado pelo nosso Rebbe, ele diz o seguinte, a bênção precisa se apegar em algo. Para que a bênção, a bênção de um tzadik, de uma pessoa boa, elevada, justa, possa surtir efeito para que as bênçãos divinas possam pairar sobre alguém. Às vezes essas bênçãos divinas também são atraídas pela oração de um tzadik, que intercede pela pessoa. Mas de qualquer forma a bênção precisa se apegar em algo, precisa para a bênção surtir efeito, para a bênção poder pairar e poder chegar até o seu destino. Ela precisa de algo no que se apegar. É necessário haver um recipiente, necessita de um recipiente. E ele nos diz qual o exemplo clássico para isso. Assim como a chuva, assim como a chuva vem de cima, as bênçãos também, bênçãos celestiais, bênçãos do Pai Celestial, mas da mesma forma que a chuva, ela só traz benefício quando cai sobre o campo arado e semeado. Ou seja, para surtir efeito, para que as chuvas sejam, produzam um efeito adequado sobre a terra, então isso só vai funcionar se aquele terreno, se aquele pedaço de terra foi arado, foi semeado, foi plantado, etc. Daí sim, nós podemos esperar, de forma realista, que as chuvas produzam os frutos. Seja em hebraico, há uma distinção entre as fortes chuvas de outono, chuvas antecipadas, em hebraico chamadas de malkosh, ou chuvas tardias que vêm na primavera, chamadas de orê, mas de qualquer forma, tanto um tipo ou outro de chuva, as chuvas mais fortes ou menos fortes, as chuvas antecipadas, ou aquelas que vêm a posteriori, após a época tradicional de chuvas, elas beneficiam a colheita do campo ou vinhedo somente quando houve o preparo prévio do campo, somente quando o campo foi previamente arado, semeado, plantado. Depois nós podemos, então, depois dessas chuvas, ter a expectativa de colher frutos. Porém, um campo árido, um campo que não foi tratado, não arado e não semeado, pode cair quanta chuva quiser, mas não terá benefício nenhum, nem das chuvas brandas, nem das chuvas fortes. Por quê? Porque não foi feito nenhum trabalho nesse campo. E, às vezes, essa ideia complementar não está no Ayomió, mas ele diz que se nenhum trabalho foi feito no campo, naquele terreno, então as chuvas podem transformar ainda aquilo num lamaçal. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui, que é imprescindível para obter os frutos, que o campo seja previamente tratado, arado, semeado, plantado, e somente, então, é que as chuvas vão ser produtivas e frutíferas. Caso contrário, de nada vai adiantar. O mesmo ocorre também com as bênçãos. Com as bênçãos de um tzadi, com as bênçãos divinas. Que essas bênçãos, para surtir efeito, elas precisam ter uma sustentação. Elas precisam ter onde se sustentar, onde se apegar. E nós já vamos ver ao que se refere isso. Como se produzem esses recipientes para captar e conter e reter as bênçãos. Esses recipientes são feitos pelas nossas mitzvot, pelas nossas boas ações, pelas nossas boas atitudes, pelas ações positivas que nós realizamos. Isso cria os recipientes adequados para atrair e conter essas bênçãos dentro de si, dentro da pessoa. Então, aqui, a ideia, o conceito por trás desse dito racídico que nos é transmitido pelo Rebbe anterior, é algo essencial, fundamental, em relação, porque as pessoas sempre estão em busca de bênçãos. E todos querem receber bênçãos de um tzadi, que, é claro, obter as bênçãos divinas, seja de forma direta ou através de um tzadi, etc. Mas tem que saber que só a bênção em si não é suficiente. Toda bênção necessita e requer de um recipiente. Ela só vai ser, a bênção só vai surtir efeito, só vai ser captada pela pessoa se a pessoa tiver os recipientes adequados, conforme a metáfora, o exemplo que ele nos traz aqui, da chuva, que somente no campo arado, semeado, é que ela vai se tornar frutífera. O mesmo ocorre conosco também a nível espiritual. Interessante que essa carta, se nós vemos o original dessa carta, e na forma mais extensa, ela foi escrita, pelo visto, para um outro ioudi, que não era um racid. ele não era um adepto ou do Rebbe, ou da Hassidut, etc., mas ele acreditava, o Rebbe é o anterior, quem escreveu a carta, é um grande tzadi, que ele queria, então, receber suas bênçãos, mas sem fazer qualquer coisa, tipo, para fazer jus, para ser merecedor dessas bênçãos. Então, o Rebbe escreve para ele, olha, se você quer, ele queria ter o nome dele diante do Rebbe, na lista de todos os mekusharim, de todos aqueles ligados ao Rebbe, que de tempos em tempos, o Rebbe sempre pensa em cada um, e suas necessidades, intercede, reza por cada um deles, mas o Rebbe falou, para que isso aconteça, você tem que estabelecer horários para o estudo da Torá, e, particularmente, para o estudo da Hassidut, desses ensinamentos que a Hassidut transmite, Hassidut Shabbat, horários fixos diários, e mais ainda, no dia de Shabbat, que é um dia de elevação, mais sagrado, então, esse horário tem que ser, no mínimo, redobrado em relação aos outros dias da semana, e também agir e se conduzir de acordo com a conduta racídica, seja em relação à reza e outros costumes racídicos, de imersão, de purificação, ritual, etc., o mesmo, também, quanto à colocação do Tfilim, e, particularmente, a fazer as orações de uma forma mais extensa e prolongada, conforme nós encontramos nos ensinamentos do Chabad, com meditação, com reflexão, etc., então, esses são os recipientes, e o Rebbe anterior diz para ele que, olha, sem você fazer alguma coisa da tua parte, eu duvido que as bênçãos possam pairar sobre ti, possam fazer algum, produzir algum efeito, então, aqui nós vemos essa ideia que o que significa criar os recipientes para atrair as bênçãos, interessante que há uma outra carta que nós encontramos também, do Rebbe anterior, que é alguém que pede uma bênção para um certo doutor, enfim, para que ele obtenha aquilo que ele procura, aquilo que ele busca, não está especificado na carta o que era, mas o Rebbe anterior responde aquela pessoa que pediu essas bênçãos para o terceiro, não é? Olha, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir preencher o teu pedido, por quê? Porque saiba que bênçãos não é apenas um balbuciar dos lábios, não é apenas pronunciar palavras ocas ou dizer, tudo bem, saiu da boca, é uma bênção, isso não faz sentido, isso são palavras ocas, na verdade, explicou o Rebbe para ele o que significa uma bênção, significa despertar piedades e clemência sobre aquela alma que necessita dessa bênção, e isso, para poder se despertar, essa piedade, misericórdia divina, isso só ocorre quando existem os recipientes para poder conter e captar essa bênção, e aí também o Rebbe traz como ilustração o exemplo das chuvas que nós mencionamos aqui no Ayom Yom e ele nos fala que da mesma forma se não houve o preparo na terra de nada adiantará a chuva, da mesma maneira se não houver alguma atitude, alguma coisa positiva que essa pessoa faça para merecer, fazer jus, captar, conter as bênçãos, elas vão ser inválidas. Interessante, nós encontramos o nosso Rebbe em especial, quando nós vemos a correspondência do nosso Rebbe que recebia literalmente milhares e milhares de cartas de pessoas pedindo bênçãos para diversos assuntos, para saúde, para casamento, para paz domiciliar, para parnaçá, para sustento, etc. Nós vemos que o Rebbe sempre ao dar suas bênçãos, o Rebbe sempre vinculava isso, alguma crescim em Torá e Mitzvot por parte da pessoa e dependendo da área que ela necessitava, das bênçãos, algo associado àquela área, àquele campo. Apenas como um exemplo no meio de milhares, o Rebbe escreve para um Yehudi, Pevadaya Dual Ha, com certeza, sabido para ti, para você, para a gente poder obter e receber a bênção divina, nós precisamos de recipientes. Por isso, eu vou te sugerir, eu quero te sugerir, em especial, que você seja cuidadoso em colocar tefilim todos os dias, e essa colocação diária do tefilim seguramente vai servir como um recipiente para você poder receber e captar as bênçãos divinas que sempre necessitam de um recipiente apropriado. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto